Boa noite. Nessa semana, a imagem do sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, foi usada para enganar fãs e vender produtos que não existem. Esse caso traz uma dúvida, né, Sérgio? Como se proteger desse tipo de golpe? É o que a gente te mostra agora. A voz potente nos palcos, o carisma com os fãs, Características que tornaram o cantor Zé Neto vítima de um golpe sofisticado que usa imagens e fotos de famosos. A intenção dos golpistas é associar um rosto conhecido a uma marca de origem duvidosa. Usaram a imagem dele, modificaram a fala dele por meio de inteligência artificial, como se ele estivesse vendendo sapato. Um vídeo criado com inteligência artificial foi postado na página de um fã-clube do cantor, com mais de 20 mil seguidores. Mas tudo não passava de uma farsa digital. Imagina quantas pessoas não compraram sapato pelo anúncio que o Zé Neto fez, um anúncio falso, né? Então, ele acaba sendo um alvo, de certa forma, bom para os golpistas, porque ele tem uma imagem muito forte aí, um apelo muito forte com os fãs. O uso da inteligência artificial sem autorização viola direitos fundamentais. Agora, quando ela é uma ferramenta para o cometimento de um crime, nesse caso, em tese, o estelionato digital... Foi o próprio Zé Neto que usou as redes sociais para alertar os fãs. Quando isso for percebido, pela pessoa que está tendo a utilização indevida ou por algum consumidor, tem que ser imediatamente comunicado às autoridades policiais. Outros famosos também já foram vítimas de crimes parecidos, como a atriz Paola Oliveira. Vocês sabiam que estão, utilizando a minha voz e o meu rosto, sem a minha permissão, em diversos conteúdos de inteligência artificial, aqui e em outras redes sociais também, disseminando informações falsas? O jogador Gabigol teve um vídeo de uma entrevista feita em dezembro do ano passado, adulterado. No vídeo falso, o atacante elogia um site de apostas. Pode confiar que a coisa seria eu, pessoalmente, fui conhecer a empresa. Beto Barbosa também teve a imagem exposta numa propaganda de remédios. Eu não conseguia andar sem boleta ou cadeira de rodas. Em todos os casos, os famosos também se pronunciaram para denunciar o golpe. Não cumprem esse tipo de remédio, com a voz do artista, de forma mecânica, porque nunca fui eu. E muitos artistas que estão aparecendo também não estão fazendo, recomendando os remédios para dor, para artrose, para artrite, para impotência, essas coisas. Não confiem em tudo que vocês veem pela internet. Os fãs acabam acreditando, às vezes as pessoas não prestam atenção nos detalhes e acreditam e vão comprando produto, e vão transferindo dinheiro. Então, uma pessoa pública tem que virar público, sim, para esclarecer tudo. Mas que recurso é esse que os golpistas estão usando para enganar as pessoas com imagens de famosos? Oi, eu sou a Kézia Oliveira. Agora eu vou trazer uma notícia bombástica para você. Um lançamento que chegou agora no mercado. Ei, peraí. Essa aí não sou eu. É a reprodução de uma imagem minha feita com o auxílio da inteligência artificial. A técnica é conhecida como deepfake. É quando o algoritmo da inteligência artificial simula gestos e o modo da pessoa falar a partir de vídeos reais dela mesma. E o resultado é impressionante. A tecnologia é rápida para trazer imagens cada vez mais próximas da realidade. As plataformas usam a própria inteligência artificial para transformar esse processo à prova de leigo. Um arquivo com uma fonte inicial, que é a imagem de uma celebridade, é um áudio de uma celebridade. E ele vai buscar fazer a replicação daquilo várias vezes para chegar o mais próximo possível da realidade. O chamado estelionato digital cresceu mais de 10% nos últimos dois anos. E o uso de imagens de famosos deixou o crime ainda mais sofisticado. O mundo que a gente vive hoje, a gente tem que estar sempre atento. Principalmente nas redes sociais. Muito golpe. Como identificar se o vídeo foi manipulado com inteligência artificial? O processo da inteligência artificial, ele é linear. Então ele não vai conseguir fazer algumas coisas que estão muito características do ser humano como um todo. Uma das coisas é a própria emoção. Então é muito difícil hoje, no atual desenvolvimento da tecnologia, dele reproduzir diferentes tons de timbre dentro de uma mesma fala. Então é prestar atenção. Opa, que legal! Ele não vai fazer uma coisa assim. Depois que o cantor Zé Neto denunciou o vídeo, a propaganda foi retirada das redes sociais. Eu acredito que sempre é possível chegar no criminoso. A internet tem leis, as autoridades não só podem, como conseguem, através da localização do sinal, do IP, descobrir quem está por trás. É uma investigação? É, mas ninguém fica escondido e ninguém fica impune. Isso eu estou falando para os fãs dos famosos. Presta atenção nos detalhes. Ou verifique a rede social do famoso para ver se ele realmente está vendendo aquele produto. Muitas vezes ele posta nas redes sociais dele mesmo. Por quê? Daqui para frente, infelizmente, eu acho que isso vai aumentar cada vez mais. Já foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. A novenção da minha vida.